Vai! Vamos, meu. Estou trabalhando, mano. Estamos aqui. Categoria de base aí, os futuros jogadores do The Bold. Aproveitando e... Vamos, meu. Esclora. Eu quero ver agora. Man. E o meu parça aqui, o... Maurício. Chegando cedo no trabalho, né? Chegando cedo aqui no trabalho, para trabalhar a habilidade. A sua técnica. Isso a gente vai aprimorando, né? Cada dia de treino. Então, é um prazer, né? Restinga e... Restinga e bom Jesus. Os dois juntos somam 20 gols. 20 gols. A dupla aí, então... Da equipe. Então, mais seis jogos decisivos aí. Pra gente... Botar a mão no caneco, né? Jogo muito importante. Aí pela frente... Isso a gente vai... filmando. Pra gente mostrar aí pra galera aí quando chegar aí no Brasil. Qual é a... Nossa rotina aqui. No CT do The Bold Rangers. CT do... The Bold. 2 2 2 1 2 2 1